É o seguinte, vamos começar o nosso Stardew Valley, mas tem um porém, eu gravei muito tempo de Stardew Valley e infelizmente deu problema de gravação, né, deu problema, o PC travou e eu perdi a gravação, eu não sei se o PC vai travar de novo, eu espero que não. Eu vou resumir pra vocês, eu vou resumir pra vocês o que aconteceu, eu consegui duas latas de lixo pra colocar na cabeça, né, cagado do caramba, a gente ia comprar um pingente de sereia pra casar com a Emily, porém, a gente tem que ter todos os corações, não basta nem tá chovendo como tá agora, tem que ter todos os corações com a Emily, senão não vai rolar, tá ligado, senão não vai rolar. Vou pegar aqui os mirtilos, velho, mano, eu não vou pegar mais nada, nossa, nossa, trovão, e eu vendi muito item, eu tenho 40 mil no bolso, sim, eu comprei o animal, galera, aqui ó, a sua mãe, a sua mãe parece muito feliz hoje, ai, desculpa, mas eu não pude perder essa piada nem a pau. E pra fazer o que agora? Eu vou conversar, vou lá conversar com a Emily, vou voltar, vou dormir, dar presente, até pegar 10 corações com ela e um dia de chuva. Tá, beleza, bora conversar, vazar, dormir, acordar. Coisas básicas, né, coisas básicas. Tá, galera, bora dormir, amanhecer, vai estar no dia do luau, tá, galera, já tá de dia, não tá chovendo. Ui, eu posso dar presente? Tipo assim, eu não tô desistindo da série. Aprendi muita coisa, eu curti pra caramba, mas eu, tipo assim, pra mim já deu, tá ligado? Essa aqui pra mim já deu. Tá, bora entrar, galera, já deu 9 horas, bora entrar, bora entrar, agradar a nossa querida Emily, né, velho? Tem que agradar, né, velho? Sim. Eu vou tentar fazer uma parada, vou tentar ruxar as minas, vou tentar, eu vou pegar também mais uma gema pra nossa querida Emily, né, obviamente. Eita, tem bichinho chato já? Olha, conseguimos achar mais um andar aqui, velho. Já consegui uma, mais uma joia pra Emily, tá ligado? Tá massa. Vamos comprar um sorvete, já que a gente tá acabando mesmo esse bagulho aqui, vamos comprar um sorvete. Vamos ser felizes, né, velho? Vamos ser felizes. Vamos dar um sorvete pra loira aqui, ó. Mano, comprar sorvete pra todo mundo, velho. Mano, vamos ser legal, tá ligado? A gente já vai abandonar isso aqui, vamos ser legal. Vamos lá no salão, então? Eu não cantei aqui direito, cara. Eita, pega. Ah, é o bagulho da Emily. Nossa, bem na hora, cara. Eu ia esquecer esse bagulho que ela quis reunir, tá ligado? Que bosta é essa? Nossa, ficou chique. Que bosta. É, faz sentido com ela. Clayton? Clayton, você? Ela é minha esposa praticamente, Clayton. Você nem vem, cara. Clayton, sai fora, filho. O Jeguito chegou, pô. Do nada, do nada, cara. Sai fora, velho. Parabéns, Jeguito. Mano, sai fora, cara. Nossa, o Talarico veio com tudo, cara. Cara, vai dar um pro Gus, velho. Ele merece, vai. Cara, eu vou comprar uma cerveja pra pão. Tem uns fliperão aqui, pô. Tem uns arcades, velho. Nunca joguei esses arcades. Rei da Pradaria. Se eu tomar um tapa, eu morro, né? Ah, é o relé. Tá, tá, chega, chega. Beleza, beleza. Vai começar esse tal... Sei lá. Bora, bora. Nunca vi esse tal Dança das Medusas, sei lá, velho. Tá, tem um barquinho. Ah. Ah, entendi. Entendi. Já é meia-noite em ponto. Bora dormir sem enrolação. Temos as novas coisas aqui agora, ó. Daqui vai sair as amoras, né? Hum, interessante. Caracol, tudo não fica muito colorido nesse jogo. Tipo assim, muito cheio de roxo, tá ligado? Acontece, eu vou fazer isso aqui. Nada. Vamos dar um presentinho pra nossa querida amada. Nossa futura esposa, obviamente, né? Toma uma ametista, meu amor. Mano. Opa! Eu acho que peguei. É, peguei. Eu peguei. Eu peguei. Agora eu tenho que dormir, pegar um dia de chuva, pegar o velho marinheiro. Não pegar o velho marinheiro. Achar o velho marinheiro e comprar o pingente de sereia dele. Vamos dormir agora infinitamente, tá ligado? Ah, aquele aqui, ó. Se chegar um dia, né, que quiser pedir a mão de casamento... De alguém em casamento. É um pingente de sereia. Eu já sei disso, Lewis. Muito obrigado. Ah, e a Emily. Vamos acampar. Encontre-me no bosque secreto as... É, eu... Eu, infelizmente, não vou conseguir fazer um machado, né? Eu posso tentar fazer o machado evoluído, mas não vai dar tempo, tá ligado? É isso. Ah, beleza. Esse aqui é tipo uma versão de missão diferente. Mas eu não vou estar utilizando isso aqui, né, velho? Falar clint, seu talarico de meia figa. Vamos fazer o martel, o machado. Ele vai ficar pronto em alguns dias. Eu não sei quantos dias vai, mas vai ficar pronto. Até agora eu não consegui nenhuma semente antiga, cara. Impressionante, velho. É isso. Vamos usar. Ó, pog shape, cara. Esse anel aqui. Ah, bora sair da cima, não. Bora pra casa, vai. Tá, mano. Bora fazer a produção aqui de minérios, tá ligado? Isso é bom. Ah, o que tem aqui vai dar pra poder fazer a próxima ferramenta tranquila, mano. Ai, amanhã não vai chover, cara. Beleza, galera. Já botou nove horas. Vamos pegar nossa ferramenta com clint. Vamos melhorar a ferramenta. O machado de aço, obviamente. A gente tem dinheiro. A gente tem dinheiro. Mano, será que eu posso ajudar o Gunter com alguma coisa, velho? Posso doar isso aqui. Caraca, recompensa. Posso... Duas? Certeza que ele vai me dar quadro. Pedra constante. E urso futã grande. Bravo. Vamos dormir, velho. A gente é um fazendeiro preguiçoso. Vamos dormir. As ervas daninhas se espalharam causando danos na sua fazenda. Cadê os danos? Não tô vendo os danos, cara. Vamos dormir de novo. Vamos dormir de novo. É assim que funciona. Ó, agora meu machado tá pronto. Cara, cadê? Cadê a chuva? Tá, bora lá no client pegar um machado novo. Vamos explorar o bosque. Vamos ver como que é, né? Várias paradinhas. Cara, então, mano. Machado de aço zica, velho. Mano, vamos tirar onda aqui, dando uma machadada numa madeira de lei, velho. Já que é lei fazer isso, né? Engraçado. Olha só, que delícia quebrar madeira de lei agora. É muito zoa que tá forçando a parada, tá ligado? E com rajada de vento. Não, não, não. Não quero ir a rajada de vento, caramba. Mano, vamos dormir mais uma vez só. Vai chover, é. O dia todo amanhã, caramba. Tá, bora dar aqui um presentinho, né? Pra ela ficar como, né, mano? Como? Daquele jeito. Bora dormir, cara. Tá que enfim, vou comprar esse pingente, mano. Bora, simbora, velho. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Ó, velho marinheiro. Ó, dá pra ver no seu zói. Você tá gostando de alguém. Caraca, beleza. Agora é só entregar pra Emery. E vá, pô. É isso mesmo. O meu PC crashou de novo. Tô gravando isso aqui antes de ter levado pra assistência. Então, ele crashou de novo. Mas eu consegui não perder quase tudo o save, tá ligado? Tá, beleza. Já bateu as nove horas. Vamos entregar. Eu vou entregar pela segunda vez esse pingente pra ela. Por favor, PC. Não crasha, cara. Só quero acabar isso, velho. Tá, dei o presente pra ela. Ela aceitou o casamento, né? Daqui três dias vai começar a cerimônia. Então, já sabe, né? Vamos dormir três dias. Bora dormir. E acordar daqui três dias. Que nem ressaca, tá ligado? Que nem ressaca. Mano, bora dormir, velho. Mais um. Isso. O casamento. Meu e da Remedy. Vamos lá. Não vai rolar muito, não. Quando o Juguito chegou na vida pelicano, ninguém sabia que ele ia em caixaria. Beleza, mano. Só vamos casar logo. Ó o cliente aqui tendo que ver essa cena barbaridade. É claro, marido e mulher. Podem se beijar. Aí, ó. Ó, foquem na cena. Não beijou. Não se tocou. Ó, que caramba que é isso? Não sei que caramba que é isso. O casamento foi maravilhoso, não foi, amor? Ah, agora ela chamou a gente de amor. Ah, agora dá beijinho. Beijinho, beijinho. Nossa. Ai, pronto. Missão concluída, galera. Bora fazer a última coisa agora. Bora abrir aquele bosque. Eu nunca fui naquele bosque, tá ligado? Tem que ir naquele bosque. Eu tenho que fazer essa ação, tá ligado? Bosque liberado. Ah, o bosque tem ação, então. Ih, estátua que é essa? Canole do velho mestre. Sempre em busca do sabor mais doce. É, não vai meter mais nada demais. Ah, galera, é o seguinte. Acabou a série. Mesmo com algumas complicações aqui no meu computadorzinho, eu consegui gravar. É só isso mesmo. Tamo junto. Até os próximos vídeos do canal, não é mesmo? Falamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho